Antes de começar, só quero avisar pra vocês que esse vídeo vai ser muito assustador para as crianças menores E então eu só recomendo para as crianças que já são maiores Se você é uma criança menor, não assista esse vídeo Você está avisado Então, eu vou contar pra vocês a história de Underworld E não, não estou falando de Underworld, que é um filme que eu... Que já lançou já faz muito tempo, já faz alguns anos Estou falando de uma old Undertale que se chama Underworld Underworld é uma U onde os monstros de Undertale acabaram virando monstros mais assustadores E bom, essa U começa com Frisk Frisk estava entediada de Undertale Mas ela teve uma brilhante ideia de juntar todas as três rodas que ela fez e virar uma só Mas os monstros acabaram lembrando de todo o sofrimento que eles passaram nas rotas genocidas Então, o sofrimento parou Mas eles acabaram virando monstros muito ferozes E famintos por sangue Então, Frisk decidiu voltar a Undertale e ir para o subterrâneo Mas, quando ela caiu, não tinha as flores para proteger ela da queda E ao invés disso, era um chão duro Aí depois, ela acabou ficando com o braço quebrado Aí ela encontra Flowey Flowey estava todo machucado Por causa que os monstros, quando eles se lembravam das rotas, eles também lembravam do Flowey E machucaram ele Então, Flowey fala que isso é tudo culpa da Frisk E ela precisa resetar esse mundo agora Então, Frisk, sem perder tempo, ela reseta o mundo Mas nada conseguiu Então, ela decide ir junto com o Flowey Até a casa da Toriel E a Toriel acaba virando uma cabra monstruosa Então, eles decidiram fugir Já que lutar não funcionava Para lutar com a empresa Então, eles fugiram E foram para Snowden E é claro que o primeiro monstro que eles encontram em Snowden É o próprio Sans Sans agora é um monstro muito poderoso Mas só que ele tinha uma mandíbula grande E uma rachadura em seu crânio O que soltava energia amarela e azul Então, ele pede para a Frisk apertar a mão dele Então, ele arranca o braço da Frisk E aí, meio que ela morre Mas ela volta à vida, é claro Por causa do reset Aí, meio que Ela volta à vida E volta para Snowden Mas o Papyrus aparece e protege os dois Desde o ataque do Sans O Papyrus estava sem a cabeça e sem os dois braços E o motivo é porque O motivo dele está sem a cabeça Por causa que ele sempre era derrotado Perdendo a cabeça na rota genocida E o motivo dele está sem os dois braços É porque ele tenta acalmar a Frisk Usando um abraço na rota genocida E não funcionava Mas o Papyrus, ele Quando ele está sem a cabeça Ele meio que solta um líquido preto Que é meio que nojento Em um dos diálogos dele Numa fangame E as lutas contra ele E ele meio que aparece um diabo No logo dele chorando Mas eu acho que ele está chorando Líquido preto Já que ele não tem a cabeça mais Então Continuando Eles foram para Waterfall E lá eles encontram a Undyne Undyne acabou virando Um Anglerfish Anglerfish Para quem não sabe É um peixe que tem aquela antena De lanterna Então Ela acabou virando esse peixe E é muito assustador Aí lá eles encontram Monster Kids Que acabou protegendo eles Do ataque da Undyne Monster Kids estava todo triste Ele também foi afetado por isso Então Ele A Frisky e Flawy Foram procurar A Doutora Alves Doutora Alves acabou se fundindo A os amálgamas E Ela Virou Uma parte deles também Ela acabou virando um bicho Muito gosmento E muito assustador Também Ah Esqueci de falar Também ela compra Também o Metatom E o Napstablock Eles viraram um fantasma Mais assustador Do que eu pensei Então Continuando Eles também Compram A Muffet Que acabou virando Uma aranha de verdade E A cintura dela Acabou virando Um chá de bole E Aquele negócio de chá Aí Depois Eles encontram Asgore Asgore virou um monstro Muito assustador Gigantesco Ele estava usando As seis almas humanas E estava Muito assustador Então Meio que Frisky Usa as almas humanas Para dar para o Flawy E ele vira O Omega Flawy Para tentar Acabar com o Frisky Já que agora Ela estava ali destruída Não tinha como Ela vencer o Flawy Mas mesmo assim Ela acabou conseguindo vencer ele E sem perder a noção Ela acabou Resetando o mundo De uma vez Para que tudo volte ao normal E ela conseguiu Tudo voltou ao normal E pronto galera Essa é a história de Anteprote Espero que vocês tenham gostado E por favor Não remolam o meu canal Eu Manjei muito essa história Eu estava pensando em fazer Então Espero que vocês tenham gostado Então Tchau 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 Tchau